Muito bom. Então, nós vamos dar sequência. Gostaria de chamar a Regina Chinor, por gentileza. Chamar a Raquel também, para a gente dar início ao nosso trabalho da noite. Para vir orar com a gente aqui. Por favor, Rê. Só vou pegar ali o microfone, espera aí. O Rê, essa é a hora para a gente? Para a gente dar início? Você é minha mãe. Vem cá. Você é a mãe de todas as mãos. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Raquelzinha. Está tudo meio estranho ali, né? Boa noite, gente. Que alegria. Olha que bonito ver a igreja cheia. Ela é minha mãe e ela é mãe de todo mundo, né mãe? É. Deus tem me dado esse legado de ser mãe de bastante. Só a Dani da barriga, mas tem bastante. Por lá, então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos. Porque o Senhor é Deus e te louvamos. Porque o Senhor tem sido o Deus da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também pôs a gente para pisar na rocha firme. Muito obrigada, que a gente lembra o tempo todo disso. Que o Senhor é o nosso Deus e que tem nos sustentado. Durante toda essa vida que a gente tem vivido buscando o Senhor, servindo ao Senhor. Quero te agradecer o privilégio desse congresso, Senhor Deus e Pai. O primeiro na nossa igreja que eu vi nesse teor. Muito obrigada por essas meninas, Senhor Deus e Pai. Que o Senhor vem levantando para servir ao Senhor dessa forma tão bonita. Muito obrigada por tudo que a gente vem aprendendo com o Senhor nessa vida. A superar as tantas coisas, a aprender a caminhar com Jesus. A nascer cada dia outra vez, mudar as atitudes. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai, pela sua palavra que é maravilhosa. Eu quero te agradecer a cada mulher que se inscreveu nesse congresso. E pedir que o Senhor responda ao coração delas. Eu creio que o Senhor já fez isso até aqui, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado, porque elas estão aqui. Nós estamos aqui desde ontem, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado por isso. Muda a nossa vida, eu peço, em nome de Jesus. Transforma o nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Nos ensina a ser a mulher que o Senhor nos desenhou. Eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor também capacite hoje a Dani, que vai trazer a palavra. E tudo o que ainda houver aqui nessa noite, que nós estamos diante de Ti. Muito obrigada pelo que o Senhor já nos entregou. Eu peço que o Senhor abençoe essas meninas, todas essas mulheres que estão aqui. Que o Senhor sonde os nossos corações. O Senhor sabe onde nós temos as nossas limitações. Onde nós precisamos do Senhor desesperadamente. Para mudar o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Está entregue nas suas mãos. Todo o desenvolver dessa noite, diante do Senhor. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Eu estou muito chique porque agora eu tenho a companhia aqui de meia purples. Vem Thaís, vem Grace. Olha que chique. E a música que eu vou cantar, talvez muitas de vocês não conheçam. Mas ela é bem fácil. Chama-se Vida. E ela fala dessa vida plena que a gente tem em Jesus. Na simplicidade, mas na verdade. Na verdade que é o Senhor. Nós encontramos vida, satisfação. Eu me lembro daquele salmo de número 16, o verso 11 diz. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Vocês se lembram disso? E uma frase que eu gosto muito. Até escrevi para uma irmã aqui agora há pouco. John Piper diz que Deus é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele. E essa música vai falar sobre isso. Depois a gente emenda na satisfação. Porque o Senhor tem nos feito viver essa vida plena. Não é que estamos livres de dificuldades. Mas a plenitude de Deus habita em nós através do Espírito Santo. Então vamos aprender? Vamos fazer uma mudança aqui. Tenho um amor que lança fora todo medo Enche as lacunas do meu coração Eu sei que isso é Jesus Eu sei que isso é Jesus Vamos do começo Vida Fonte que me enche de alegria Permanente paz no meu coração Eu sei que isso é Jesus Ele me deu a salvação Família, amigas e irmãos Bem mais do que eu pudesse merecer Eu sei que isso é Jesus E a Ele sempre vou cantar Até onde eu te encontrar No meu eterno lar Eu estarei Eu estarei Mais uma vez dizemos Vida Vida Ele me enche de alegria Ele me deu a salvação Família, amigas e irmãos Família, amigas e irmãos Dá um olharzinho pra sua irmã Dá um olharzinho pra sua irmã Nem mais do que eu pudesse merecer Muito mais Eu sei que isso é Jesus A Ele eu vou A Ele sempre vou cantar Até onde eu encontrar No meu eterno lar Eu estarei Pra sempre com Jesus A última vez Ele me deu Ele me deu a salvação Família, amigas e irmãs Obrigada Jesus Bem mais do que eu pudesse merecer Eu sei que isso é Jesus A Ele é Jesus E eu vou A Ele sempre vou cantar Até onde eu encontrar No meu eterno lar Eu estarei Pra sempre com Jesus Esqueci de emendar Satisfação É ter a Cristo Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação É nova vida Ele nos deu paz Ele nos deu paz Satisfação Satisfação É não ter medo É não ter medo Pois meu Jesus Virá vencedor Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação sem fim Satisfação sem fim Eterna gratidão Eterna gratidão Mas tem a Maria Alice Aqui tem as minhas primas Tem o Rosivaldo E a Dani Não sei se vocês sabem Mas vocês sabem Lógico O Rosivaldo também é de Casa Branca Minha terra Foi meu segundo professor de piano Não Foi terceiro Minha mãe foi a primeira Depois a Maria Alice Foi minha pro de piano Depois foi o Rosivaldo Hoje a Dani me ajuda muito Na parte da fonoaudiologia Me acompanha Sempre que eu estou mal Eu ligo pra ela Me ajuda E tem a Purples Que eu amo tanto Como eu tenho alegria Com o ministério Que Deus tem dado Ao Júlio A Thaís A Grace A seus meninos Como um ministério abençoado Cheio de Jesus Bíblico E como tem abençoado A igreja No nosso país Então pra mim É uma alegria mesmo Estar com vocês aqui hoje Nas noites mais sombrias Na escuridão da alma Tua graça me passa Nas madrugadas frias Na solidão da estrada Tua graça me passa No vento incessante Toda hora e a cada instante Tua graça me passa Na mercilão do mundo No abismo mais profundo Tua graça me passa Aperfeiçoa-me Molda meu coração Ouça o som que flui Pra minha adoração Suba perante Ti Este sincero amor Seja a expressão De todo o meu nome Estar com vocês aqui hoje Nas noites mais sombrias Na escuridão da alma Tua graça me passa Nas madrugadas frias Solidão Solidão da estrada Tua graça Tua graça me passa Com o vento incessante Toda hora e a cada instante Tua graça me passa Obrigada Senhor Jesus Na mercilão do mundo No abismo mais profundo Tua graça me passa Aperfeiçoa-me Aperfeiçoa-me Molda meu coração Ouça o som que flui A minha adoração Seja a expressão Perante Ti Todo meu amor Este sincero amor Seja a expressão De todo meu louvor Obrigada por essa graça Que nos traz pra perto de Ti Senhor Podemos dizer que nada nos falta Porque Tua graça nos trouxe Pra perto de Ti Jesus Obrigada Suba Perante Ti Este sincero amor Seja a expressão De todo meu louvor Tua graça nos basta Senhor Porque quando somos fracos Então é que somos fortes Teu poder Opera na nossa fraqueza Muito obrigada Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Eu vim Vim para adorar-te Jesus Prostrar-me aos Teus pés Pois meu Deus Meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Ele é a luz do mundo Luz do mundo Viesse a terra Pra que eu pudesse Te ver Aleluia Tua beleza Me leva Me leva A adorar-te Quero contigo Viver Vim para adorar-te Vim para abrostar-me Vim para adorar-te Em ser Que és meu Deus Meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Ele se esvaziou Obrigada O eterno Rei Exaltado nas alturas Glorioso Ele se humilhou E veio a dor Humilde Vieste A terra Que criaste Por amor Pobre-te Para que nós Para que nós fôssemos Feitos ricos Pelo Senhor Jesus Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para me Vim para adorar-te E para mostrar-me aos teus pés E para dizer-me que és meu Deus Totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço dos meus pecados O sangue de Jesus O sangue do Cordeiro perfeito O sangue do Filho de Deus derramado por nós Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Lá na cruz Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para... Recebe o nosso louvor Recebe o nosso louvor, amado Deus Totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu vim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus Totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Nós te amamos Oh, Pai querido, nós te amamos Nós te amamos, Jesus Nosso Senhor Nosso Salvador amado Nós te amamos, Espírito Santo Que vive em nós Que revela Jesus a nós a cada dia Oferecemos a Ti o nosso louvor A nossa adoração e a nossa gratidão Hoje e eternamente Em nome de Jesus Amém, amada Senta um minutinho Quero cantar uma canção Que é uma oração pelos meus filhos Mas também pode ser a sua oração Pelos seus filhos Herança de Deus Presente do céu São meus filhos Pedi ao Senhor E Ele me ouviu Por Ele exclamo Que ouçam Tua voz Que amem Tua voz E busquem sempre obedecer Que tenham em Ti O tesouro maior E vivam pra Te engrandecer Sejam luz Por onde andarem Respondecendo a luz do amor Sejam sal Onde estiverem Trazendo o sabor de Deus Meus filhos São Teus Você faz isso assim Que Tua graça Nos livre do mal E o Teu povo Sustente Seus anseios Estejam em Ti Sim, em Ti Tão somente Consagrados Estão ao Senhor Meus filhos Meus filhos Sejam luz Por onde andarem Resplandecendo a luz do amor Sejam sal Onde estiverem Trazendo o sabor de Deus Meus filhos Meus filhos Meus filhos Meus filhos Meus filhos São Teus Meus filhos Sim, Senhor Sim, Senhor Sejam sal Sim Onde estiverem Trazendo o sabor de Deus Meus filhos São Teus Sabem, amados Elizabeth George diz Que nós podemos amar Os nossos filhos De muitas maneiras Mas a forma mais importante De amarmos Os nossos filhos É orando por eles Porque a oração Vai onde nós não podemos ir A oração faz O que nós não podemos fazer E nós vamos continuar Intercedendo por eles Amém? Essa música fala Para que eles sejam luz Sejam sal Que o Senhor cumpra o propósito Que eles têm Mas tem uma oração Para nós também Essa música chama-se Luseiros Agora acho que vai ter letra, né? Eu peguei vocês de surpresa Peço perdão Diz assim Como luseiros no mundo O Senhor nos levantou Como cidade elefanta Ele nos edificou A libertar o cativo Me vista um cego Trazer Pra socorrer O oprimido Em graça abundante Viver Não se acende Uma luz Pra se esconder Não se pode apagar O esplendor Quero ser Quero ser Tua luz Quero ser Tua voz Quero ser O que queres De mim Vem cumprir Sobre mim Todo o teu querer Abra os olhos Do meu coração Quero ser Tua luz Quero ser Tua voz Quero ser O que queres De mim Senhor Quantas querem fazer Essa oração Ao Senhor Nessa noite Convido você A se colocar em pé Que as nossas casas Brilhem nesse mundo Como luceiros Como luceiros No mundo O Senhor Nos levantou Como cidade Elefanta Ele nos edificou Pra libertar O cativo E vista o cego Trazer Pra socorrer O oprimido Em graça abundante Viver Não se acende Uma luz Pra se esconder Não se pode Apagar O esplendor Quero ser Tua luz Quero ser Tua voz Quero ser O que queres De mim Vem cumprir Sobre mim Todo o teu querer Abra os olhos Do meu coração Quero ser Tua luz Quero ser Tua voz Quero ser O que queres De mim Senhor E a nossa oração Senhor Jesus Não se acende Uma luz Pra se esconder Não se pode Apagar O esplendor Quero ser Tua luz Quero ser Tua voz Quero ser O que queres De mim Vem cumprir Sobre mim Todo o teu querer Abra os olhos O meu coração Quero ser Tua luz Quero ser Tua luz Tua voz Quero ser O que queres De mim Quero ser Tua luz Quero ser Tua voz Quero ser O que queres O que queres De mim Senhor Senhor Usa as nossas vidas Ó Pai Cada uma das minhas irmãs Aqui E usa as nossas casas Os nossos lares As nossas famílias Pra que o teu nome Seja conhecido A cada dia mais Senhor Pra que a tua luz Brilhe nesse mundo Cheio de escuridão Em nome de Jesus Vamos encerrar Dizendo Tua é a glória E o poder Tu és pra sempre Rei Honra e majestade Estão Diante Do Senhor Não existe Nenhum Deus Que seja Digno Como Tu Não há Senhor Nada vai Me separar De Ti Tu és A própria Vida Em mim Não deixarei De Ti Louvar Não deixarei De Ti Buscar Essa razão Da minha Vida Vivo Pra Te Exaltar Não deixarei De Ti Louvar Não deixarei De Ti Buscar Essa razão Da minha Vida Vivo Vivo Pra Te Adorar Tua é A glória E o poder Tu és Pra sempre Rei Honra e majestade Estão Diante Do Senhor Não existe Nenhum Deus Que seja Digno Como Tu Nada Vai Me separar De Ti Tu és A própria Vida Em mim Não deixarei De Ti Louvar Não deixarei Tu és a razão És a razão Da minha Vida Vivo Pra Te Exaltar Não deixarei Não deixarei De Ti Louvar Não deixarei De Ti Buscar És a razão Da minha Vida Vivo Pra Te Adorar Última Vez Não deixarei De Ti Louvar Não deixarei De Ti Buscar És a razão Da minha Vida Vivo Pra Te Exaltar Não deixarei De Ti Louvar Não deixarei De Ti Buscar Essa razão Da minha Vida Vivo Pra Te Adorar Seja assim Senhor Recebe Nosso louvor Hoje e pra sempre Em nome de Jesus Amém queridas Amém Você pode se sentar Vamos receber A Dani Antes nós ouvimos A Dani Eu gostaria De pedir Que a Maria Alice Viesse até aqui Pra orar Com a gente Maria Alice Por favor Vamos orar Pai Esse é o desejo Do nosso coração Não deixarmos Nunca De Te adorar De Te glorificar De caminhar Dia a dia Com os olhos Firtos Do Senhor Caminhando De glória Em glória De força Em força Pai Continue falando Ao nosso coração Deus Ó Pai amado Que estejamos Dia a dia Prostrados Aos Teus pés Ó Pai Prontos A recebemos O que vem Do Teu trono Fala conosco Pai Dê-nos a graça De cada dia Pai Como Chegamos A Tua presença E de não Abrirmos mão Do tempo Diante do Senhor Em que o Senhor Nos fala E nós saímos Para obedecer Pai Porque saímos Fortalecidos Da Tua presença E nessa noite É o que nós Te clamamos Pai Que sejamos Encontrados Fieis E cumprimos Aquilo que Mais uma vez Eu tenho Para nos falar Através Da Tua serva Obrigada Pai Porque o Senhor Já falou com ela O Senhor Já abençoou Grandemente Pai O Senhor Já levou Ao Teu altar E ao Pai Que ela transmita A mensagem Do Senhor E que o encontre Nos nossos corações Terreno Sedento Para ouvir A Tua voz Por isso Pai Fala conosco Através Da Tua serva Da Dani Em nome De Jesus Amém Amém Oi amadas Eu A nossa sala Está um pouco Bagunçada Vocês perceberam Que a nossa sala Ficou um pouco Bagunçada Mas eu queria Convidar Algumas pessoas Que quiseram Entrar nessa sala Comigo Eu queria chamar Aqui Pessoas que queriam Conversar comigo A Stephanie A Júlia A Renata A Larissa E a Jussara E a Jussara Vamos conversar Venham E aí Como é que vocês estão? Quem? Vocês falaram Que vocês queriam Conversar comigo? Então Na verdade Não está tudo bem não É difícil Essa fase Adolescente É muito complicada Porque Eu sou uma menina Que eu cresci na igreja Desde pequena Eu ouço A palavra do Senhor Estou dentro da igreja Mas na minha casa Parece que de segunda a sexta Não existe Jesus ali Não tem Jesus ali É completamente Diferente Daquilo que A gente vive na igreja E assim De repente Chegou uma mulher Dizendo Que Deus tem um plano Para a minha vida Que eu sou uma mulher Que eu preciso aprender Desse plano Que ele tem um plano Maravilhoso Ele tem um plano lindo Para a minha vida E as minhas amigas Me disseram que não Que são É o meu corpo É as minhas regras É a minha vida Eu faço o que eu quiser dela E eu estou muito confusa Porque É As minhas amigas Parecem muito felizes Muito felizes Parece que para elas Tudo está muito bom Muito bonito De repente Uma mulher chega E me diz Que Deus tem um plano Para a minha vida Então eu não sei O que fazer agora A gente vai conversar Bom Dani Eu sou uma Jovem mulher Já me formei E agora existe Uma luta Dentro de mim Se eu devo Seguir carreira Ou casar O que que eu faço E E E várias pessoas Me falam Que eu tenho que fazer O que eu acho Mas eu quero fazer A vontade de Deus Só não sei Como isso funciona Ok Eu sou uma mulher Com filhos pequenos E a minha vida Da casa Eu não sei Eu não sei O que que eu faço Para viver A vontade de Deus A gente vai conversar Eu sou uma mulher Com filhos adolescentes E saindo de casa A vida toda Eu vi Que tinha que ser independente Que precisava correr Atrás dos meus objetivos Atrás do que eu quero E não depender de ninguém Hoje eu olho para trás E vejo que me afastei Completamente dos planos de Deus Tudo que ele ensina Eu corri, corri Deixei para trás meus filhos Eles cresceram E hoje eu já nem sei Quem eles são mais Não temos diálogo Eu preciso de ajuda Eu quero voltar no tempo E fazer outras escolhas Mas parece que não dá mais Eu estou depressiva E eu quero fazer a vontade de Deus Amém E você? Eu já passei por todas essas fases De adolescente De jovem De mamãe De trabalhar A vida profissional Agora eu estou na paz Mas isso também não é bom Porque eu sei que Deus Quer mais de mim E eu fico acovardada Eu acho que é tarde Então eu preciso Sair do meu comodismo Vai estar muito bom Viu, gente? Mas eu Eu sei Que é tarde Para algumas coisas Então eu preciso De mais coragem Mais incentivo E de orar mais O senhor Mas não posso reclamar Não Vamos conversar? Só que essa sala Está um pouco bagunçada Senta naquele sofá ali A gente vai conversar um pouquinho Está bom? Muito obrigada Por abrirem o coração Não está funcionando esse Não está funcionando Acho que agora vai funcionar O tema do que nós vamos conversar hoje É o legado O legado da verdadeira mulher E Talvez Você se identifique com alguma mulher Que sentou nesse sofá Ou você já se identificou Em alguma fase da sua vida Onde o nosso coração Ele entra numa Angústia muito grande Sobre Quem somos O que fazemos Será que aquilo que a gente escolheu É o melhor? Ou passou o tempo E você gostaria de ter escolhido Outras coisas? Talvez você assim como eu Já se identificou Com uma dessas fases Da vida Certo? Ou não? Certo A nossa vida Ela é permeada Por fases, né? E a pergunta que eu faço Para você Diante desses dois dias Que nós tivemos aqui É O que você falaria Se essas mulheres Estivessem sentadas Na sua sala E elas abrissem o coração Para você O que sairia de você Quando Elas falassem isso Para você Todas aqui Graças a Deus Representaram muito bem Vocês são lindas Mas é uma cena Onde Uma mulher Se abre Com uma outra mulher Profundamente A respeito Daquilo que tem No coração dela E aí A pergunta Que nós temos Que fazer é O que vai sair De mim Ao Falar com essa mulher Será que eu vou Falar para ela A respeito De mim Da minha fase Né? Se eu já passei Ou Eu vou falar Daquilo que o Senhor Tem Para nós Como Mulheres E é nesse caminhar Que nós vamos Caminhar hoje Né? O que essas mulheres Têm Em comum Todas essas mulheres Vieram em busca De direcionamento Né? Uma delas Ou elas Precisavam Conhecer A Deus Né? Não sabemos Se elas Conheciam A Deus Algumas delas Ou elas Precisavam Se aprofundar No conhecimento De Deus Elas estavam Em uma dessas Duas situações Por isso Eu queria Começar Com dois textos Que falam Profundamente Ao meu coração Para que a gente Eu gostaria De ler esse versículo Depois vocês me ajudam Tá bom? Existem dois textos Na palavra Gente Que eles Norteiam Muito O que A palavra De Deus Ela é capaz De fazer Em nós Por isso Que o Espírito Santo Toque no seu coração E que cada Versículo bíblico Que a gente vai ler O seu coração Seja Uma terra Fértil Fale isso Para o Espírito Santo O Espírito Santo Pode falar comigo Fala comigo Fala comigo Através da sua palavra A palavra de Deus Lá em Hebreus Ela fala o seguinte Pois a palavra De Deus É viva E eficaz É a palavra De Deus Que é viva E eficaz Não é a palavra Da Dani Nem a sua E mais afiada Que qualquer Espada De dois gumes Ela penetra A ponto De dividir Alma E espírito Juntas E medula Julga Os pensamentos E as intenções E as intenções Do coração Nada Em toda Criação Está oculto Aos olhos De Deus Tudo está Descoberto E exposto Diante dos olhos Daquele A quem Havemos De prestar Contas Existe Uma única Palavra Que é capaz De dividir De discernir De entrar Dentro do meu coração E do seu coração E trazer Concerto E essa palavra Chama Palavra De Deus Amém? É só A palavra De Deus Que tem esse poder E em Romanos O Senhor Nos dá Um grande Direcionamento De como Isso vai Acontecer Na nossa vida Leia Romanos Comigo Portanto Irmãos Rogo-vos Opa Desculpa Rogo-lhes Pelas misericórdias De Deus Que se Ofereçam Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Este é O culto Racional De vocês Não se Amoldem Ao padrão Desse mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam Capazes De experimentar E comprovar A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Pois Pela graça Que me foi dada Digo a todos Vocês Ninguém Um discernimento A palavra Muito ruins Mane Insira em você Insira em você Apresentar Para o Senhor E eu preciso Abrir mão Daquilo que tem em mim Mas não está condizente A palavra de Deus Para que eu possa Experimentar aquilo Que vem Do trono Dele Para mim Amém E nisso Nós vamos caminhar O tema Que Chegou a mim É O legado A nossa sala Está muito bagunçada E vocês vão entender O porquê disso Legado Quando a gente Vai lá No dicionário Vamos ver A definição De legado Vocês podem ler Para mim A definição De legado Por favor Pode ler Então Legado É algo Que eu deixo Para alguém Sim Legado É o que eu deixo Para alguém A pergunta Corajosa Que nós precisamos Ter coragem De fazer Para nós É Se você já passou Pela experiência Muito perto Da morte Você já deve Ter perguntado Isso para você Se eu morrer Hoje O que eu vou deixar O que eu quero Deixar Talvez Algumas aqui Nunca nem Perguntaram E nem Passou Talvez na pandemia A gente pensou Um pouco mais Se eu pegar O covid E eu morrer O que eu vou fazer A questão é O que eu quero Deixar Talvez não É a pergunta Mais sábia Se somos Mulheres cristãs Como mulher cristã Nós devemos Nós devemos Perguntar O que Deus Me instrui A deixar É muito Diferente O que eu Aprendi Que é bom Deixar Né Alguns de nós Aprenderam Que precisa Deixar uma casa Para o filho Precisa deixar Os filhos Conduzidos Né Não Preciso deixar Meus filhos Bem Eu preciso Sei lá o que E a pergunta é O que eu Valorizo E O que Deus Valoriza É muito diferente Sim gente Hoje então Desde ontem Nós estamos percebendo Que o buraco É fundo Né O que Deus Valoriza O que eu Valorizo O que eu Quero deixar Ou eu achava Que eu tinha Que deixar Até sexta-feira Depois do almoço Sexta-feira à noite Já comecei a perceber Que está tudo errado O que eu penso Né E o que Deus Quer Que eu Valorize É muito diferente Como a Elô Disse No plano Original De Deus Deus teve Um grande propósito Para nós O propósito De Deus Para nós É que fôssemos Frutíferas Dani Mas como assim Eu detesto Criança Não suporto Criança Dani Como esse negócio Que eu tenho Que ser frutífera Calma Nós vamos entender isso Não tem nada a ver Com criança apenas O plano original De Deus Também nos mostrou Que o pecado Nos afetou Muito E a gente luta Contra ele Quase que a cada minuto Sim ou não? Sim Porém Nós também Pudemos aprender Que na pessoa De Jesus É completamente Possível ter salvação Para mim E para você Na pessoa De Jesus É completamente Possível Eu ser limpa Da minha imundice Na pessoa De Jesus É completamente Possível Aquilo que eu considero Que é impossível Eu mudar É possível Eu mudar E na pessoa De Jesus É possível Sim Eu crescer É possível Sim Ter vida Onde não existe vida Quem crê nisso Fala amém Amém Aquela irmã Deus escuta A oração Dela Nós vamos Crer que isso É para nós A palavra De Deus Elô Vocês podem Ler por favor Eu vou Abrir todo o texto Está bom? Pode ler Isaías 54 1 Cante Ó estéreo Você que nunca Teve filho E rompa Encanto Grite de alegria Você que nunca Esteve em trabalho De parto Porque mais São os filhos Da mulher abandonada Do que os daquela Que tem marido Diz o Senhor Salmos Cento Alô 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 A voz da Heloísa Não está aparecendo Alô Alô André Aí Tá ouvindo Ok Obrigada Alô Salmo Salmo 113 9 Dá um Lara Estério E dela Faz uma Feliz Mãe de Filhos Aleluia João 15 16 Vocês Não me escolheram Mas eu os escolhi Para irem e darem fruto Fruto que permaneça Afim de que o Pai lhes conceda O que pedirem em meu nome Romano 7 Romano 7 4 Assim meus irmãos Vocês também morreram para a lei Por meio do corpo de Cristo Para pertencerem a outro Aquele que ressuscitou dos mortos Afim de que venhamos a dar frutos para Deus Que tipo de fruto eu e você fomos chamadas para dar? A Bíblia é muito clara A respeito do que Deus tem de propósito para nós como mulheres Qual é o objetivo da maternidade biológica e espiritual? O que vocês acham? Está aí na apostila de vocês, hein? Qual é o objetivo, gente? Ser mãe espiritual Deus me chamou E te chamou Para gerar vidas E nutrir vidas Você precisa ter filho para fazer isso? Não Você precisa estar casada para fazer isso? Não Você precisa ter um alto cargo para fazer isso? Não A Bíblia fala que o objetivo da maternidade Tanto biológica nossa Como espiritual nossa É para que nós sejamos um canal Aonde através da minha vida e da sua vida Vidas sejam geradas, nutridas E aprendam o que é bom E o que é bom, gente? É a minha palavra ou é a palavra de Deus? É a minha história de vida ou é a história da criação? É o meu projeto de Deus para a vida dos meus filhos? Ou é o projeto de Deus para a vida dos meus filhos? Então, qual história eu vou contar? A história de Deus? A história de Deus A história de Deus Fomos chamadas para nutrir e gerar vidas e ensinar o que é bom Amém? Amém? Amém, gente? Amém A palavra de Deus Deus fala que a mulher verdadeira Ela é uma mãe E ela ensina o que é bom Quem concorda comigo? Que hoje o grande desafio de nós como pais É ensinar os nossos filhos a amar a Deus De todo o coração, de toda a sua alma De todo o seu entendimento Quem tem luta para falar Será que eu ensino isso? Será que eu estou ensinando? Como? A gente ensina a escolher roupa Eu lembro que Deus me deu dois filhos Um eu não precisei nada Ele catava uma blusa, ele escolhia O outro ficava olhando qual blusa ele ia escolher E ficava demorando qual blusa ele ia escolher E eu falava Meu Deus, será que essa criança tem algum problema? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, esse menino Senhor, Senhor E aí eu falei Senhor Às vezes eu fico tão preocupada em ensinar algumas coisas E o meu coração se esquece Que isso não é relevante Eu preciso ensinar e mostrar para o meu filho A amar a Deus sobre todas as coisas De todo o coração De todo o entendimento Com toda a força Com toda a vida A partir da minha vida Amém? Isso é uma luta Nas nossas casas No nosso trabalho Nos amigos dos nossos filhos Quem aqui já ficou com receio De falar O que será que o meu filho vai escutar naquela casa? Sim ou não? Sim Aí você tem vontade de pôr ele numa redoma Né? E não dá A palavra de Deus Eu trouxe para a gente Duas mulheres Que sofreram influência Se Deus nos chama Para que a nossa vida Seja uma vida Que gere Nutra E ensina o que é bom Concorda comigo Que esse negócio de influencer É, velho Certo, galerinha? Influencer Somos nós, cristãs Falei certo, Pir? Falou Falei? Eu quero contar para você E você já conhece a história Dessa mulher fantástica da Bíblia A história de Ruth E Noemi Essas mulheres Se encontraram, né? Eu falo que A Bíblia é tão linda Tão linda Tão linda Que uma sogra E uma nora Tão escritos na Bíblia Não é lindo isso, gente? Aleluia, gente Deus faz isso Você não seja uma sogra chata Pelo amor Que você tem Jesus Certo? A Noemi Ela foi Maravilhosa E a Noemi Quando o filho dela Encontrou Ruth Ruth não cria em Deus E a Bíblia não relata Que Noemi Ficou enchendo a orelha Nem do filho dela E nem da Ruth Não ficou Bibi, 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 bibi Hoje já se viu Você vai ficar casando Com uma menina Que não sei o que Lá Que essa menina não crê Bibi, 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 bibi Ela não fez isso Tem misericórdia de nós Amém, Senhor? Fecha a nossa boca Põe freio na nossa língua A palavra de Deus Conta Que graças a influência De Noemi Ruth Por fim Casou-se com Boaz O filho deles Obede Era pai de Gessé Avô do rei Davi Fazendo com Que Ruth Que era uma moça Que não cria em Deus Presta atenção Fazendo com que Ruth Fizesse parte Da geologia de Jesus Esse é um legado E tanto Para todas as mulheres E nós estamos aqui Falando delas duas Parece improvável Sim Sabe aquele checklist Que você às vezes Queria ter, né? E o que que Noemi Me ensina E te ensina A vida de Noemi Transbordava A Deus Eu não tenho dúvida Disso A ponto Da Nora Falar O teu Deus Será o meu Deus Eu falo Que que essa Ruth Viu nessa Noemi Gente Aonde você for Eu vou Ela era uma mulher De influência Ela era uma mulher De influência Não era uma mulher Que era palpiteira Ela tinha vida A vida dela Transmitia A fé Dela Ruth E Noemi Mulheres Que viveram Aquilo que Deus tinha Por outro lado Na Bíblia Também conta Histórias De influências Terríveis Se você já foi lá No livro de Primeira Reis Segunda Reis Jezabel Pensa numa mulher Do mal Abusiva Se ela Tivesse hoje No século XXI Eu acho que o marido Dela ia denunciar Ela Algum deles Certo? Extremamente Abusiva Extremamente Manipuladora Extremamente Sedutora Ela usava Tudo aquilo Que Deus criou Com muita facilidade De relacionar-se A gente não foi criado assim Deus não criou Com uma sensibilidade De relacionamento Porém Jezabel Usava tudo isso Maquinando Maquinando o mal Do coração Dela Saia Coisas Más E o que aconteceu Com a filha dela Atalia A influência Dela Se espalhou Através Da filha dela A filha dela Faziam Coisas Até na Bíblia Aparece termos Assim Elas eram Perversas E más Concorda comigo Que essas mulheres Ambas Sofreram na vida? Sim ou não? Noemi Sofreu? Noemi Ficou sem filho Sem marido Sem dinheiro Sim ou não? Jezabel Aconteceu Muita coisa Com ela Qual a diferença Dessas duas mulheres? Noemi O que ela fez Com a dor dela? Gente A dor da Noemi Se transformou No ministério dela Noemi Não ficou amarga Ela se quebrou Diante de Jesus De Deus Noemi A dor Amoleceu A Noemi Jezabel O que aconteceu Com Jezabel As lutas Internas dela As dores Da Jezabel Transformaram-se No seu próprio Deus Ela viveu Uma vida Entregue A si mesma E ela passou Isso Para a filha dela Hashtag Minha vida Minhas regras Hashtag Eu vou fazer Do meu jeito E Noemi Senhor Eu preciso Do Senhor Guia Minha vida Quem quiser Saber o fim Delas Estudem a história Delas E é muito lindo O que aconteceu O que Deus Quer dizer Para mim Para você Quando Ele Nos orienta A ter uma vida Que glorifique a Deus O que vocês acham Que isso significa? Fala para mim Pega aí na sua caderneta No seu papel A minha vida E a sua vida Ela foi Convidada E ela é Convocada Para que a minha vida E a sua vida Influencie gerações Você já teve O posicionamento De orar Por quatro Cinco Seis Mil gerações Que vão vir Através de você Começa a orar assim Começa a orar assim Você não foi Chamada só para Ouvir o Evangelho Você foi Chamada Para anunciar O Evangelho Porque o Evangelho É a única Palavra capaz De transformar A nossa vida De mudar Uma geração De influenciar Os nossos pensamentos De arrancar De nós Essa bagunça Que nós Temos dentro De nós Quem Está assim Ou já se sentiu Assim Internamente Se você Como eu Levanta sua mão Seu pé O outro pé E se pudesse Levantar tudo Essa é a realidade Sobre nós A nossa vida Deus nos convida A sermos mulheres Que influenciam gerações A questão é Que nesse mundo Existem apenas Dois tipos De mulheres Só dois Dani Mas eu fiz teste Eu entendo de teste Porque eu trabalho com isso Tem 25 perfil 45 perfil 4 perfil Tem que eu sou Sanguíno Melancólico Fleumático Colérico Como assim Tem dois tipos De mulheres Sim Tem dois tipos De mulheres Apenas No mundo Você precisa saber Qual tipo É você Existe Dois tipos De mulheres Existem as mulheres Que abraçam O plano de Deus E elas falam Sim senhor Eu estou aqui Elas passam Por situações Duras na vida E elas falam Sim senhor Eu estou aqui Elas adoecem E elas falam Sim senhor Eu estou aqui Elas se sentem Sozinhas E elas falam Está doendo Deus Mas fica comigo Porque eu não Vou sair Da tua presença Deus Eu estou Essa bagunça Mas eu quero Estar Na tua presença Existe Esse tipo De mulher E esse tipo De mulher É o que Deus convida O meu coração Sei E o seu coração Sei E existe Outro tipo De mulher Que rejeita A Deus Rejeita O que Deus Tem Rejeita O plano Rejeita E diariamente Deus fala Com elas E elas falam Não É do meu Jeito Filha Mas eu tenho Coisas lindas Para você Eu não quero Agora o senhor Ou eu não Te conheço Só existe Esses dois tipos De mulheres E a decisão Que o nosso coração Toma Vai definir A forma Que nós vivemos E aonde Nós vamos chegar Dani Mas talvez Eu já estou Velha Não teve uma Pessoa aqui Que representou A Ju É super nova Será que ainda Dá tempo? Será que ainda Eu posso Influenciar Alguém? Será que ainda Eu tenho utilidade Para alguém? Você vai ver Que coisa linda Que Deus tem Para mim Para você Mas existem Só esses dois Tipos de Mulheres Deus Te criou Para nutrir E para gerar Vidas Na palavra De Deus Este é O propósito De Deus Para a nossa Vida como mulher Você não Precisa Ter crise De Identidade Dani Mas às vezes Eu tenho um pouco De dúvida Não teve uma pessoa Que falou isso Para mim Aqui Eu não sei Quem criou Você O próprio Deus Deus Quando criou Você Ele fez Assim Haja Haja Lenita Não foi a Relação sexual Dos pais Da Lenita Que fizeram A Lenita O sopro De vida Só pode Ser dado Por Deus O que Que a Raquel Compartilhou Com a gente Quanto tempo Ela orou Pela vida Da Bia Deus Poderia Ter dado A Bia Claro que Poderia Crente Né O casal Crente Mas Deus Tinha planos Propósitos Para gerar Nela Vida Para que a Bia Pudesse conhecer Mais vida Em Deus Amém Deus Criou Você Dane Dane Mas eu Nasci De um Estupro Antes do Estupro Quem fez Você Quem Criou Você Quem Soprou A vida E falou Haja Haja Você Foi Deus Você Nasceu No coração De Deus Creia Nisso Mulher Isso Sara Você Dane Mas eu Fui Abusada Sexualmente Eu Não Consigo Sair Disso Deus Criou Você Noemi Teve Dores Terríveis Mas Ela Não Se Ausentou Ela Não Se Afastou Daquilo Que O Próprio Deus Tinha Para Ela Lembra O que As Meninas Falaram Eu Preciso Começar A Fazer Escolhas Intencionais Eu Preciso Entender Que Eu Fui Privilegiada Por ser Alcançada Por esse Evangelho Mas Eu Também Tenho A Responsabilidade De Querer Que Deus Entre Que Deus Sare Que Deus Invada Minha Casa Bagunçada E Eu Falo Entra Pai Me Limpa Porque Eu Estou Imunda Adianta Vim Bonita Na Igreja E O Nosso Coração Está Sujo Não Deus Criou Você Com o Propósito Para que a Sua Vida Influencie Outras Vidas Através Da Palavra De Deus Que Todas as Vezes Que Você For Vista Quem As Pessoas Vejam Em Você É Jesus Você Não Precisa Querer Ser Famosa Amor Não Caia Nisso Não Precisa Ficar Chateada Porque Você Olha No Facebook Alguém Está Mais Bonita Que Você Ou Mais Magra Aceita Quando Deus Fez Adani Haja Macia Mãe Algum Dia Fui Magra Na Vida Mãe Nunca Fui Haja Fofinho Eu Não Tem Árvore Gorda E Magra Não Tem Gente E Não Tem Função As Árvores Magrinha Gordinha Recebe O Que Deus Te Fez Amada Glória A Deus Aleluia Essa Verdade Que Nos Liberta Não Acredite Numa Mentira Que Deus Não Pôs Padrão Deus Não Falou Mulheres Que Me Atraem São Mulheres De Um Metro Setenta E Que Parece A Barbie Eu Falo Isso Da Ju A Ju É A Barbie Não Deus Fez A Ju Deus Fez A Dani Faz Sentido Sim Uma coisa Que Eu Preciso Falar Para Você Que Você Precisa Ter Coragem De Começar A Partir De Hoje A Mulher Verdadeira Ela Tem Coragem De Fazer Essa Pergunta Para Ela Quase Que Diariamente Qual É O Meu Legado O Que Deus Quer Que Eu Deixe Não Precisa Ficar Doente Para Você Perguntar Isso Não Precisa Esperar A Sua Idade Chegar Ou Não Chegar Ou Você Acontecer Alguma Coisa Que Você Tenha Medo E Seus Filhos Vão Ficar Sem Você Ou Suas Amigas Ou A Sua Igreja Ou Aquilo Que Você Faz Ou Eu Preciso Pedir Perdão Porque Eu Errei Muito Amada Se O Senhor Tocar O Teu Coração Não Endurece Teu Coração É Maravilhoso Se Render A Esse Deus Uma Mulher Que É Tocada Pelo Espírito Santo Quando Ela Conversa Com Outras Mulheres A Atitude Que Ela Tem Com Elas Ela Acolhe Essas Mulheres Ela Não Acusa Essas Mulheres Porque Ela Reconhece A Graça Que Alcançou No Coração Dela E Que Ela Não É Diferente De Nenhuma Outra Mulher Pode Ser Que A Sua História Seja Um Pouco Menos Difícil Do Que Outras Histórias No Seu Ponto De Vista Ou No Ponto De Vista De Outro Mas Eu Posso Comparar A Minha Vida Com A Vida Da Raquel Não Deus Contou Os Dias Dela Deus Contou Os Meus Dias O Que Eu Sei É Que O Propósito Do Nosso Criador É O Mesmo Como Eu Vou Viver Esse Propósito Como A Raquel Vai Viver Como A Elô Vai Viver Como A Outra Elô Vai Viver Como A Maria Vai Viver A Joana Antônia Eu Não Sei Eu Sei Que O Propósito É O Mesmo O Propósito É O Mesmo O Ministério O Que Deve Gerar Vida Em Nós É A Mesma Razão Eu Fui Chamada Para Que De Mim Saia O Evangelho Para Que Saia O Evangelho Precisa Entrar O Evangelho Não É No Banco Que Entra No Evangelho Não É Vindo Na Igreja Todo Domingo Cantando Louvores Isso É Uma Das Coisas Que A Deixando Deus Entrar Aqui Ele Precisa Entrar Aqui Eu Preciso Deixar Eu Preciso Falar Vem Vem Jesus Vem Entra Me Invade A Palavra De Deus Vocês Podem Ler Para Min Meninas Os Justos Florescerão Como a Palmeira Crescerão Como o Cedro Do Líbano Plantados Na Casa Do Senhor Florescerão Nos Átrios Do Nosso Deus Mesmo Na Velhice Darão Frutos Permanecerão Viçosos E Verdejantes Para Proclamar Que o Senhor É Justo Ele É Minha Rocha Nele Não Há Injustiça Provérbios 4 18 A Vereda Do Justo É Como a Luz Da Alvorada Que Brilha Cada Vez Mais Até A Plena Claridade Do Dia Aleluia Ô Gente Vocês Têm Noção Do Que A Bíblia Fala Para Nós Nós Não Precisamos Ter Medo De Ficar Velha Gente Você Não Precisa Fazer Conta Bancária Para Pôr Botox Amada Não Precisa Tá Não Precisa Amada Tá Bom Não Carece Disso Nada Conta Você Pode Pôr Botox Mas Fica Ansiosa Com Isso A Palavra De Deus Conta Para Mim Para Você Que Você Se Estiver Diante De Deus Você Vai Florescer Você Vai Ser Fortalecida Em Deus Para Que Para Proclamar Que O Senhor É Justo Para Contar Que Ele É A Sua Rocha Para Contar Para As Pessoas Que Se As Pessoas Andarem Com Ele Crerem Nele A Vida Delas Vai Ser Endireitada Amém Meninas O Que A Palavra De Deus Fala Para mim Para Você Olha Isso Nós Fomos Estudar Isso É Uma Árvore Do Cedro Do Líbano A Bíblia Fala Isso Essa Árvore Gente Olha O Que Deus Compara A Nossa Velhice O Cedro É Uma Árvore Maravilhosa Se você quiser ir lá Na internet Você tem vontade de ficar lá de baixo Assim Falando Ai Jesus Vamos conversar aqui embaixo A palavra de Deus Fala Que Essa Árvore Ela Tem Raízes Profundas E Essa Árvore Ela Chega Até Dois Mil Anos Tem Noção Disso Tem Noção Dois Mil Anos Ô Nani Mas Eu vou Durar Dois Mil Anos Muito Mais Que A Nossa Vida Eterna Mas Pode Ser Que Se Andar Com Deus Alguém Que Foi Atingido Pelo Evangelho Conte Que Um Dia Ouve O Evangelho Você Já Está Lá Na Glória Amém Nós Estamos Contando Aqui Da Rúdica Noemi Sim Ok A Bíblia Fala Que Essa Árvore Ela Pode Alcançar Até Três Metos De altura A Madeira Dela É Vermelha E Perfumada A Mulher Que Ama Deus Ela Vai Ficando Cheirosinha Gente Olha Que Coisa Malinda Ela É Durável E Resistente A Insetos E Deterização Sabe Que É Isso Hashtag Isso Aqui Não Me Pega Não Hashtag Essa Conversa Aqui Não Está Alinhada Com A Palavra Do Meu Senhor Ela Não Se Contamina Porque Ela Vai Ficando Sábia Porque Ela Vai Ficando Vazia Dela E Cheia Da Palavra De Deus Cheia Da Palavra De Deus Por Isso Não Se Contamina A Palavra De Deus Fala Que A Madeira Dela É Apreciada Pela Beleza E Durabilidade E No Antigo Testamento O Cedro Simboliza Grandeza E Majestade Dane Mas O que Significa Isso Do ponto De Vista Espiritual Magulha Bíblia A Fala Que Também Nós Vamo Ser Que Nem A Palmeira Né Que Vai Reluzindo Gente Olha Que Coisa Linda Pessoas Que Temem A Deus Elas Vão Ficando Mais Fortes Mais Belas Com o Passar Do Tempo Você Já Teve O Privilegio De Conversar Com Alguém Mais Velho Temente Ao Senhor Quem Já Teve Oh Gente Você Não tem vontade de sentar e nunca mais sair do lado dessa pessoa? Eu fui tremendamente abençoada com a minha avó. Já faleceu. Com 94 anos. E o dia que o Senhor chamou a minha avó, ela olhou pra minha tia e fez Ah, Jesus tá me levando, viu? Pronto, morreu. Foi assim, gente. Ô, vó, como que a senhora viveu a vida da senhora? Pensa numa mulher que sofreu. Como? Ah, Daniel. Entrega, confia e descansa, Daniel. Hoje, eu tenho entendido profundamente o que isso significa. Né? Uma pessoa sem estudo, mas com tanta profundidade do evangelho. A palavra de Deus fala que a palmeira, gente, ela se curva com a força do vento, mas ela não quebra. Quanto mais profundas nós estamos na palavra de Deus, mais eu me curvo a palavra de Deus. Eu não vou me quebrar, aconteceu o vento, pronto, acabou comigo. Quando nós somos imaturas, quando a gente ainda não tem palavra dentro da gente, o que acontece com a gente? Quando eu me converti, eu lembro que eu não tinha conhecimento bíblico, e eu comecei a amar Jesus, amar Jesus, e alguém falou pra mim que eu tinha que orar, porque quando eu fiquei com gripe, aquilo não vinha de Deus. E eu falava, então ora, porque eu preciso de oração, porque gripe não vem de Deus. Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra de Deus, mas nós precisamos amadurecer no conhecimento de Deus, pra que nós possamos florescer no conhecimento de Deus. A palavra de Deus fala que essa palmeira, gente, ela leva seis anos pra dar fruto, mas depois ela produz de 130 quilos de tâmara por ano. E sabe o que acontece com ela? Ela vai dando frutos por mais de um século, e o que acontece? Cada vez mais docinha. Sabe, veinha chata, não conheceu Jesus, gente? Mulheres que conhecem Jesus, elas vão ficando adocicadas. Mulheres que conhecem Jesus, elas têm convicção daquilo que elas foram chamadas, elas não têm necessidade de serem vistas. Chegou perto dela, sai Jesus, sai Jesus, sai Jesus. Ela não é apegada às coisas. Não, essa joia aqui, eu vou guardar pra não sei na onde. Ela não tem isso. Ela entendeu quem é o maior tesouro dela. Por isso, a palavra fala que ainda que vamos envelhecer, a gente vai ficar como essa árvore, bela e útil por muito e muito tempo. Qual é a diferença da perspectiva de Deus em relação a pessoas que vão ficando mais velhas e a perspectiva da sociedade? existe uma diferença enorme. Existe uma diferença enorme. Enorme. Qual a grande diferença? A sociedade fala que quanto mais velha a Dani vai ficar, mais inútil a Dani vai ser. E o que a palavra de Deus fala? Que quanto mais velha você e eu ficarmos, mais forte nós vamos ficar. Nós não vamos nos quebrar nas tempestades. nós vamos ser resistentes e vamos dar muito fruto. Aleluia! Esse plano é bom ou não, gente? É uma questão de crer nesse plano. se você crer nesse plano e se render a esse plano, algo sobrenatural começa a acontecer dentro do seu próprio coração e você fica rendida a esse plano. Você quer mais desse plano e você vai ter discernimento para realmente perceber o que é verdade e o que é mentira. A palavra de Deus também me ensina e te ensina que a mulher verdadeira, sabe o que ela faz, gente? Ela obedece voluntariamente. Não é por força. Ela recebeu tão grandemente esse amor de Deus que quando ela recebe a instrução bíblica ela fala Senhor, eu quero eu não estou conseguindo direito arrumar isso aqui mas eu não vou desistir eu quero eu quero te obedecer eu quero pôr ordem nisso. eu quero perdoar eu quero o Senhor ser regenerada pelo Senhor Senhor, eu quero aprender falar eu quero aprender calar eu quero aprender que saia de mim a tua palavra eu quero aprender escolher a minha profissão Senhor, eu quero aprender resgatar o relacionamento com os meus filhos Senhor, eu preciso do Senhor e eu quero o Senhor o Senhor mandou você orar pelo seu inimigo se você ama a Deus você não vai ter vontade de orar mas você vai orar até Deus gerar em você vontade e você não faz isso por força nem por violência mas você faz isso porque você ama a Deus porque Ele é o seu Senhor Ele é quem governa sobre a sua vida por isso Satanás não te toca você pode ser tentada e você discerne de onde vem a tentação essa mulher ela vai florescendo 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 e realmente é isso que nós vamos precisar e é o que nós precisamos pensar a respeito do nosso envelhecimento você não precisa ter medo de envelhecer amém a Jussara tem muito o que fazer ainda eu falo para Jesus Senhor aonde eu tiver que eu possa anunciar o teu evangelho do jeito do Senhor falando ou não porque não sou eu que convenço pessoa nenhuma é o Senhor que convence amém meninas qual é a principal responsabilidade de uma mulher certamente ao Senhor quando ela vai instruir alguém a principal responsabilidade minha e sua é instruir essa outra pessoa na palavra de Deus mulherada não é para você tomar café com as amigas e fofocar amém mulherada não é para você sentar com a sua amiga e falar olha porque eu orei fiz um jejum de sete dias e daí aconteceu isso comigo porque se você orar sete dias de jejum vai acontecer com você mentira mentira o que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para ela o que Deus tem de igual para mim e para você é quebrantamento quebrantamento isso ele tem para mim e para você arrependimento ele ser Deus sobre mim e sobre você isso ele tem e o que uma mulher qual é a responsabilidade de alguém que está sendo instruído na palavra minha amada se eu estou aqui hoje tem muita mulher que cuida de mim eu não posso falar que eu choro tem muita mulher aqui que marcou profundamente a minha vida tem muita mulher aqui que teve comigo nos dias piores da minha vida de muita dor mas muito medo muito medo e essas mulheres foram bálsamos para mim choraram comigo leram a Bíblia comigo buscaram a Deus comigo ou não falaram nada para mim só ficaram do meu lado e falaram vamos orar porque eu não sei o que falar então seja você falando para alguém ou recebendo a instrução de alguém o meu coração precisa estar no mesmo lugar em Deus não é a pessoa que você busca oração que vai trazer solução para sua vida amada amada não coloque não faça de uma outra mulher o seu ídolo olha aquela mulher lá é boa de oração as mulheres da intercessão elas tem oração forte não amadas elas creem num Deus que é forte essa é a diferença se você quiser aprender sobre vida de oração talvez sejam elas que você precisa conversar elas podem te ajudar o que a Bíblia fala sobre vida de oração procura mulheres que foram chamadas para intercessão dane eu não sei o que eu vou fazer procure mulheres que passaram por esse processo para orar com você para caminhar com você para buscar a Deus com você é muito importante o movimento do nosso coração tanto quando a gente vai instruir quanto como a gente vai receber é o mesmo eu preciso estar quebrantada na palavra de Deus amém outra questão você lê para mim Elô sim por favor segunda testalonicenses 3 7 a 9 pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês nem comemos coisa alguma a custa de ninguém pelo contrário trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês não porque não tivéssemos tal direito mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês a nossa vida deve refletir o evangelho e vai doer e vai doer para refletir o evangelho sabe o que vai doer que você vai ter que morrer não tem jeito ou fica Jesus ou fica você Deus não divide a glória dele com ninguém dane dane mas o que é isso ele vai me mudar completamente não amada ele te fez quando eu entendi isso Deus fez a dane quem conhece a dane de perto só Jesus sabe o barro a ser moldado em ti sou né mas Deus fez você amada barulhenta ou quieta reflexiva ou rapidinha que gosta de cozinhar ou que gosta de cuidar da saúde de alguém Deus fez você a palavra de Deus também me leva e eu quero fazer essa pergunta você conhece alguém mais velho que floresce sim e aí você a sua vida você floresce quando você olha pra sua vida e ela tava como há um ano atrás há dois anos atrás ou um mês atrás como que tá o seu coração como que tá o seu coração você tá florescendo em Deus ou não dane faz cinco anos que eu venho na igreja e eu tô aqui tem uma paz assim de escutar o culto aquelas músicas mexe comigo e segunda-feira há muita correria né não dá sua vida não vai florescer amada é isso que acontece e a beleza tem a ver com botox não o que a bíblia fala a bíblia não o dicionário fala beleza caráter do ser ou da coisa que desperta sentimento de êxtase admiração o prazer através dos sentidos o grande designer que é o nosso Deus ele quer fazer uma renovação interior em mim e em você de forma surpreendente pra que essa beleza apareça apareça o senhor tem prazer em limpar e organizar o meu coração e o seu coração o que que eu dou a notícia pra você Dani mas o que que ele vai fazer em mim sabe aquele negócio que você tem aí dentro que ninguém sabe que você tem aí dentro sujo as pessoas estavam falando que a Elô de Carly era fina aí ela olhou pra mim e fez assim ai Dani meu coração é tão peludo aí eu brinquei eu falei e o meu coração que é peludo e crespo então o senhor ele vai pegar aquele lugarzinho bagunçado da minha vida e da sua vida sujo que só que cheira lixo aquele lugar que você tem medo alguém já passou por essa situação Deus coloca alguém na sua frente ela te faz uma pergunta dá até um gelo assim você desvia e fala não não é hora de eu tocar nesse assunto não 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 e aí vai piorando tá quanto mais não 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 vai piorando a bagunça vai piorando a sujeira vai piorando e a gente muitas vezes tem medo de submergir nisso não se preocupe amada olha o pezinho da gente lá pra cima você não fica assim não se preocupe não tem como ele errar Deus não erra Deus tem propósito não tem possibilidade de você não gostar do resultado final não tem possibilidade de você destestar aquilo que ele fez sabe por quê todas absolutamente todas as coisas que fazem com que você seja você sua personalidade você já teve crise de personalidade sim você acha que eu já tive crise porque eu falo assim alto já gente o que eu mais escutei escuto na minha vida ai a Dani tá aí né a Dani tá aí toda vez e eu falo gente eu falo assim e eu prometo eu tenho um controle de voz mas é assim quisera eu ter a voz da Larissa do Leandro gente oi Dani mas não tenho não sou eu faz sentido então todas as coisas que fazem com que você seja você a sua personalidade o seu talento os seus dons aquilo que você gosta aquilo que você leva a jeito a sua sensibilidade tudo a sua aparência se entrosam com o que Deus criou você pra ser você não precisa ter crise você não precisa ter crise Deus ele vai usar tudo aquilo que ele mesmo criou para a glória dele a glória é dele você não precisa cair na mentira de satanás que quando você estiver assim ou tiver isso aí sim eu vou proclamar a verdade do evangelho isso é mentira a medida da sua fé é a medida que você vai compartilhar com as pessoas quanto mais você conhece de Deus mais você fala sobre ele lê pra mim Elô por favor para os puros todas as coisas são puras mas para os impuros e descrentes nada é puro de fato tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas eles afirmam que conhecem a Deus mas por seus atos o negam são detestáveis desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra título 1 15 16 tem misericórdia de nós para os puros todas as coisas são puras para os impuros não falo de novo tem dois tipos de mulher a que abraça o plano de Deus e a que rejeita o plano de Deus a mulher que abraça ela fala sim senhor eis-me aqui a mulher que não abraça ela fala não senhor minha vida minhas regras e há dois tipos de beleza nessas mulheres existem mulheres que embelezam a vida delas com a beleza que Deus ensina elas a viverem sabe o que acontece com essas mulheres elas vão se tornando sadias na fé puras no coração e sábias sábias a mulher cristã o que ela não é é tonta tem muita gente que acha a gente tonta mas muita gente mas muita gente que acha que a mulher cristã é tonta o que ela não é é tonta o que ela não é é uma mulher que não tem noção sabe a cabeça não tem noção amada a palavra de Deus dá noção para tudo é só a gente buscar existe aquela mulher que rejeita esse embelezamento e o que acontece com elas elas ficam impuras tolas tolas você já se viu fazendo tolice eu já eu falava Dani já caiu a cabeção Dani vai para o altar está ruim aí porque não pensa que a beleza é instantânea é o dia a dia gente Deus limpando Deus organizando Deus limpando Deus organizando Deus limpando e Deus organizando o que eu não posso fazer ficar limpando a mesma coisa há dez anos não limpou Deus vem com a vassoura eu sujo de novo Deus vem com a vassoura eu sujo de novo então eu não dei a vassoura para Deus limpar eu quero ficar limpando do meu jeito eu quero ficar dando jeitinho a palavra de Deus ela fala o seguinte a Bíblia fala o seguinte a beleza da mulher verdadeira está na obediência voluntária ela pode ser incrédula ou frequentar igreja e não ter disposição de lidar com as suas próprias falhas para que você seja uma mulher de Deus você precisa encarar isso aqui do seu coração o meu coração o meu coração precisa ser organizado pela presença do Espírito Santo o meu coração precisa ser limpo pela salvação que vem em Jesus e o meu coração precisa ser santificado pela palavra para que aonde existe desordem Deus colocar ordem amém a palavra de Deus também conta para nós eu achei isso interessantíssimo o Evangelho ele é transformador mas ele nunca nunca poderá ser ouvido se não puder ser visto por quem diz crer nele a coisa mais feia em quem se diz crente é não ter atitude de quem crer ai eu vou na igreja assim todo domingo ai o louvor Deus é maravilhoso posta lá e o colega do seu trabalho fala opa amado isso é pesquisa fiquei muito triste quando eu vi os dados dessa pesquisa foi feita uma pesquisa com pessoas entre 16 e 27 anos que não eram cristãos e perguntaram para eles vocês conhecem algum crente? ai 80% falou opa se conhece os crentes e ai perguntaram para eles assim ai ai você vê alguma diferença na vida deles só 15% falou que via diferença triste eu não quero fazer parte desses 15% eu espero que você também é não seja essa pessoa que não pareça com o caráter de Jesus a coisa mais feia em nós é falarmos uma coisa e vivermos outra coisa em Tito vocês podem ler para mim por favor leiam ai não por causa de atos de justiça por nós praticados mas devido a sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo nosso salvador ele o fez a fim de que justificados por sua graça nos tornemos seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna fiel a esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras amém tais coisas são excelentes e úteis aos homens evite porém controvérsias tolas genealogias discussões e contendas a respeito da lei porque essas coisas são inúteis e sem valor quanto àquele que provoca divisões advirta-o uma e duas vezes depois disso rejeite-o sério né é muito sério o que a Bíblia fala a vida da gente gente quando eu sou incoerente com aquilo que eu faço e falo a palavra de Deus fala que eu estou falando mal da Bíblia olha que sério o coração da mulher verdadeira ela obedece voluntariamente para que a palavra de Deus não seja difamada a beleza da mulher lá no mundo ela é muito subjetiva a beleza da mulher na palavra ela é completamente objetiva ela é completamente compreensiva ela é completamente possível de ser atingida amém em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a beleza da mulher tem a ver com a aparência dela o brinco que ela usa a loja que ela compra a roupa dela o sapato que ela veste o curso que ela fez ali nunca a beleza da mulher cristã está em um coração quebrantado em Deus contrito e dela sai fruto do Espírito e aonde ela passa o legado que ela deixa é o Evangelho aleluia o que a Bíblia fala enganosa é a beleza a formosura mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada você não precisa querer elogio falando que você está bonita amor amor você não precisa ir no cabeleireiro e crer que todas as amigas comentem do seu cabelo não precisa é gostoso é Tani mas é pecado isso? não mas isso não precisa ocupar o seu coração como primeiro lugar o que deve ocupar o seu coração como primeiro lugar é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria e a mulher que teme ao Senhor essa será louvada por quem? não sei eu sei que a Bíblia fala que é porque também não precisamos né? o louvor é dele a glória é dele a honra é dele o plano é dele acontece o seguinte essa beleza que Jesus dá para nós não é da juventude essa beleza que Jesus dá para nós é a beleza de um coração que reconhece o Salvador é a beleza de um coração que dá ao Salvador o Senhor e o da sua vida e ela é santificada dia a dia e o comportamento dela é de um coração que ama a Jesus não é uma mulher religiosa tem muita diferença de uma mulher religiosa para uma mulher que ama ao Senhor a mulher religiosa não sai amor dela não sai graça dela sai lei sai lei ela vê uma mulher que não está muito no padrão ela fala mal dela não vai lá abraçar a irmã a mulher que ama o Senhor ela ama outra mulher porque ela sabe a sujeira que Deus tirou ela e se Deus tirou ela tira qualquer um se Deus salvou a Dani amada Deus salva você rapidinho entende esse pensamento assim nossa mas será que Deus ele vai me tirar desse lugar sim ele pode te tirar desse lugar ele me tira todo dia de lugares que só eu e ele sabemos de onde ele me tirou tem dia que eu saio eu com ele mas tem dia que Deus manda um exército para me tirar também é assim que funciona o reino de Deus isso é algo espiritual e eu preciso querer que Deus entre eu preciso querer que Deus entre eu preciso querer que Deus faça uma faxina e eu quero ir terminando aqui e eu quero compartilhar com você algo que Deus revelou profundamente ao meu coração quando ele me forjou e eu falei para ele pai me explica como que eu começo e ele falou para mim pelo começo mas qual é o começo Deus qual é o começo amada quem é Deus fala para mim quem é Deus quem é Deus aí muita coisa ele é né o que que ele é criador ele é poderoso sim ele é onipotente ele é onisciente ele é onipresente ele é todo amor misericordioso sim quem é Jesus ele é o nosso salvador ele é o nosso redentor tudo é tudo é uma questão de olhar o sacrifício que ele fez para nos tirar do inferno e quem é o Espírito Santo gente ele nos convence do que do pecado da justiça e do juízo muito bem entendeu quem são eles entendeu quem são eles muito bem quem sou eu gente quem sou eu e você nós somos amadas filhas barro sal luz testemunhas somos mensageiras do evangelho é isso que nós somos nós somos isso o que que o pecado fez comigo com você faz a gente ter vontade de ser Deus sim ou não você quer controlar a vida de todo mundo você quer dar palpite na vida de todo mundo você quer achar que se não for você ajudar aquela pessoa ninguém vai ajudar e aí nós pecamos e aí a nossa vida vira uma bagunça quando nós queremos ocupar lugares que não são nossos nós não fomos chamados para controlar a vida de ninguém nós não fomos chamadas para salvar a vida de ninguém nós não fomos chamadas para convencer a vida de ninguém nós fomos chamadas para testemunhar quem é que é o governador de todas as coisas quem é o salvador e quem é aquele que caminha com a gente no meio da nossa luta ou da nossa alegria que é o Espírito Santo o pecado entrou na gente e o dia inteiro a gente tem essa luta por que que você se irrita quando seu marido é lerdo é isso aí gente você já queria assim ele podia ser diferente quem criou ele quem criou ele foi você não foi amor você casou com ele eu casei com meus eu falo nossa e ele para me aguentar você já fez a pergunta ao contrário nossa ele é difícil e você é fácil você é fácil eu falo que amor é esse amor que você tem por mim ele fala é graça amor aí eu falo eu sei amor é graça é graça amor é graça e eu falo é graça sou e graça o que acontece comigo e com você como a gente sai disso essa luta ela é real essa luta ela é real contra o pecado essa luta é real e Dani como eu venço essa luta a mulher cristã ela não vive chorando sabe como a gente vive de arrependimento e mudança arrependimento e mudança arrependimento e mudança como eu e você fazemos isso com intimidade com Deus e aí a gente floresce quando eu vou para esse lugar e falo pai entra aqui ele vai entrar e aí eu vou voltar a ser o que ele me chamou para ser para isso ele pode usar de pessoas eu convido minhas amigas por favor essa reforma aqui não tem perigo de você não gostar quando a gente chega diante de Deus você não precisa esconder o jeito que você está eu quero convidar você a olhar para o seu coração como que está o seu coração está uma bagunça talvez talvez você está muito longe do plano que Deus teve para a sua vida talvez você nem imaginava esse plano ou você já tinha ouvido um pouco mas não foi tão claro isso para a sua vida Deus em sua obra ele vai fazer uma reforma no nosso coração Deus na sua obra ele põe ordem no caos e esse jeito que ele vai arrumando sabe que às vezes acontece comigo com você às vezes ele vai arrumar alguma coisa e você fala assim não mexa em não não mexa em não e aquilo vai ficar ali e o Espírito Santo quando ele vai entrando no nosso coração algo lindo começa a acontecer primeira coisa que Deus faz em mim você ele limpa você ô Dani mas o que é limpar se você nunca fez a oração para o Senhor reconhecendo o Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida se você já ouviu o Senhor Jesus várias histórias mas você ainda nunca falou para ele Deus entra Deus eu não quero mais viver do meu jeito eu cansei Deus eu não quero ser uma mulher religiosa eu quero ser uma mulher que floresce na tua presença eu quero ser uma mulher que é organizada pelo teu amor na minha vida eu quero ser uma mulher que não tem medo de se abrir para o Senhor eu não quero esconder nada do Senhor porque antes que a palavra chegue na minha boca o Senhor já sabe tudo o Senhor já sabe tudo e eu quero que o Senhor organize a minha vida eu quero que o Senhor entre aqui ai que lindo que o Senhor reine em mim e pra isso gente Deus usa de mulheres na vida da gente Deus usa de mulheres que também já tiveram o coração bagunçado todas nós que estamos aqui hoje já viveu muito vale e a gente já teve muita bagunça muita bagunça mas nós quisemos o Senhor e eu quero falar pra você que a verdadeira alegria do nosso coração não está em beleza não está em status mas a verdadeira alegria de uma mulher é quando ela fala sim Senhor e eu quero convidar você a se colocar em pé se você quiser falar pra ele sim Senhor eu quero o teu plano eu quero o teu plano sobre mim Pai sim Senhor eu confesso Senhor como único Senhor e salvador na minha vida sim Senhor eu quero florescer na tua presença sim Senhor eu não quero mais o meu jeito de viver eu quero o teu jeito de viver sim Senhor sim Senhor eu abraço o teu plano eu 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 questionar mais eu vou mergulhar na tua presença eu vou me render a tua presença eu não quero ser uma mulher religiosa eu não quero ser uma mulher que conhece muito a bíblia mas não derrama graça sobre a outra pessoa que chega perto de mim eu sou uma acusadora dentro da igreja eu chego na igreja ao invés de adorar o Senhor eu fico olhando as pessoas da igreja amada Deus não fez você pra isso Deus quando você tá nesse lugar adore o Senhor dê a ele o louvor que só ele é devido e se o Senhor colocar alguma mulher ao seu lado dane mas eu não conheço a bíblia profundamente você não precisa conhecer a bíblia profundamente você pode orar com ela você pode orar por ela e você pode humildemente falar pra alguém estuda a bíblia comigo você pode entrar num grupo de estudo como aconteceu nesse projeto por isso amada eu quero convidar você a fazer uma oração comigo eu não sei se você já entregou a sua vida pra Jesus e se você ainda não entregou sua vida pra Jesus no seu coração e falar pra ele pai faz morada em mim me limpa do meu pecado e sabe o que acontece comigo com você quando a gente confessa ele te tira do inferno a maior graça o maior milagre que acontece na minha vida e na sua vida é sermos tiradas do inferno não é o seu marido não é a casa que você tem não é o curso que é quando Deus fala filha vem vem eu salvei eu vim por você ora comigo abaixo sua cabeça e se você quer entregar sua vida pra Jesus eu peço que todo mundo fique de olhos fechados você só levanta a mão pra mim por favor e nós vamos orar pai eu quero te agradecer pela tua palavra eu quero te agradecer porque ela é viva e eficaz e ela é mais cortante do que espada de dois gumes ela é tão poderosa que ela penetra no nosso coração a ponto de julgar as intenções profundas daquilo que pensamos e daquilo que se passa no nosso coração Senhor 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 Jesus nós queremos confessar que o Senhor é o único Senhor e eu quero a Deus pedir que o Senhor visite essa minha amada amiga irmã que o Senhor enche o coração dela da convicção que o Senhor é o seu Deus que o Senhor é o Salvador que o Senhor é o Senhor sobre ela em nome de Jesus e eu quero convidar você que já conhece Jesus mas que você ainda não floresce que você talvez há muito tempo sabe que você tem um chamado sabe que Deus te chamou com propósito Ele te deu dons Ele te deu talentos Ele te deu visões Ele te deu visões e você se afastou disso você se afastou disso coisas te prenderam o inimigo te tentou você caiu e você simplesmente abriu mão do plano de Deus em algumas áreas da sua vida e ficou só com o seu Salvador e não com o seu Senhor querida ponha o Senhor como seu Senhor e não apenas como seu Salvador isso é uma obra que só você e Ele pode ter nenhuma amiga sua vai fazer isso por você você vai ter amigas que vão orar por você mas esse posicionamento é seu o processo de vida de ter o Senhor como seu Senhor ele é diário renuncia a você e abraça o plano de Deus renuncia mentiras que foram ensinadas para você talvez com boas intenções mas não são bíblicas consulte o coração na palavra de Deus não consulte o coração com conversas vãs não consulte o seu coração na ciência consulte o seu coração na palavra de Deus porque a palavra de Deus vai te ajudar a julgar o seu pensamento e a intenção profunda do seu coração amada você foi chamada para anunciar e o meu convite é que você venha comigo que você faça parte desse grupo de mulheres que se levantam para anunciar o evangelho que se levantam para contar o plano do soberano Deus a respeito de quem somos de onde viemos para que viemos e aonde vamos ora comigo queridas pai nós louvamos o teu nome pelo teu poder e pela tua graça derramada espírito santo essas mulheres aqui são tuas o senhor as trouxe aqui pai eu tenho convicção disso e espírito santo só o senhor é quem sonhou planejou criou formou cada uma delas pai só o senhor sabe o lugar que cada uma delas ainda não deu para o senhor o senhor perdoa nos Deus nos traz de volta nos traz de volta gera em nós uma vida diferente gera em nós um amor profundo pelo senhor mais do que o amor que temos pelo nosso marido mais do que o amor que temos pelos nossos filhos mais do que o amor que temos por pessoas pai nos leva a te amar acima de tudo acima de todos que esse é o primeiro mandamento que o senhor fala pai nos dá nos levanta como uma geração que proclama o teu reino e o teu evangelho no nome de Jesus que esse projeto que essas mulheres sejam encontradas dispostas e com uma obediência voluntária para dizer sim senhor mesmo que isso doa a dor de fazer morrer a si mesma para deixar nascer a nova natureza em Cristo em nome de Jesus nós te louvamos por esse momento por esse tempo e damos ao senhor o nosso louvor e a nossa adoração tua é a honra e tua é a glória teu é o poder eternamente de Deus e é o senhor quem é o rei desse lugar quem é o rei desse congresso e é no senhor que nós vamos fazer convergir a nossa vida para tua honra e para tua glória amém eu quero que você leia comigo isso um dois i o fato de que sou uma mulher não me torna um tipo distinto de cristã mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulher pois aceita a ideia de Deus com relação a mim mesma e toda a minha vida é ofeitar de volta a ele tudo o que sou ou o que ele quer que eu seja amém vamos adorar o senhor e vamos embora eu queria convidar vocês para ver dentro de mim necessita ser mudado senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti vamos dizer mais uma vez isso porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado do senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita necessita mais de ti necessita mais muito mais senhor eu preciso necessita mais de ti aleluia o sonho de deus pra nossa vida ele é muito maior do que a gente pode imaginar a ônibus atrás eu liguei pra aquel num dia bem ruim e a gente chorou eu chorei ela chorou e ela disse pra mim eu não sei o que eu vou falar pra você não mas eu posso orar e eu acho que deus é assim com você é desse jeito que ele trabalha com você você é dele dane vai e logo depois o senhor começou a mover e aí a gente se conversou o que vocês estão fazendo na pandemia acho que a gente vai estudar um livro com algumas pessoas ah pode ser online tá bom pode ser online ah se a gente estudar nós três tá bom a gente estuda e o senhor jesus nos trouxe esse livro o senhor jesus nos trouxe a revelação da palavra dele nós fomos profundamente tratadas e profundamente tratadas pelo senhor e muito profundamente tratadas pelo senhor a cada semana a gente ia dar aula e falava eu não vou dar conta de falar isso na aula e a gente falava você vai dar conta porque a obra é em você depois através de você primeiro é em mim depois através de mim e a honra é dele gente ele é louco quando ele fez esse congresso com todo respeito pai o senhor sabe o jeito que o senhor me fez às vezes eu falo umas coisas né má às vezes eu falo umas palavras a Maria Alice fala pra mim Dani eu falo obrigada amada porque você existe mas ele nos chamou e ele chamou você pra estar aqui amada quando o senhor quis levantar isso e a equipe tá aqui eu falei pra equipe na primeira reunião amadas o pastor falou que a gente tem que falar com a Raquel e eu falei Raquel você tem data ela fez eu não sei aí ela falou eu só tenho uma data eu falei Deus e aí eu falei meninas a Raquel tem uma data e a gente tem três semanas e meia vocês topam e elas loucas toparam e eu falei pro pastor o pastor falou vamos e o senhor chamou você não fomos nós ele nos chamou e a honra é dele amém e nós louvamos a ele por isso você pode começar um grupo de estudo na sua casa você pode pegar o livro e contar pra alguém você pode ler um salmo com alguém você pode ler salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará você pode fazer isso com aquela pessoa que vai lá na sua casa passar roupa pra você ou você vai passar roupa na casa de alguém você faz a unha de alguém alguém faz a sua unha faça isso amada o chamado é nosso esse projeto é nosso não é meu não é da Raquel não é da zelosa esse projeto é de Deus e ele entregou pra nós amém que ele leve esse projeto pra muitos lugares que isso que aconteceu hoje possa acontecer em muitos lugares nós dizemos ao senhor eis-nos aqui você fala isso pra Deus nós estamos aqui pra contar essa verdade pra muita mulher que tá se suicidando porque não conhece esse plano pra muita mulher que tá abandonando os filhos porque não conhece esse plano pra muita mulher que tá abandonando a sua casa porque não conhece esse plano nós fomos chamadas nós temos condição de falar a verdade pra elas quem tem que falar sobre identidade é a mulher cristã a mulher cristã tem autoridade bíblica pra fazer isso não é a ciência não é a influencer lá que fez não sei o que não é a Dani que conta isso é a Bíblia amém recebe a honra recebe o louvor que a gente adora e a gente fala boa noite quero agradecer a toda a equipe eu queria que a equipe inteira viesse aqui por favor toda a equipe venha toda aqui amadas essas pessoas venham aqui ó fica aqui na escada pra todo mundo conhecer vocês por favor esse microfone vem aqui tá vem aqui todas vocês aqui ó o Dani ó vocês estão vendo que elas estão de cor essa parte não tá no script de vocês oi amor mas tá no script de Deus perdão olha meninas pode sentar amadas é rápido que todo mundo aqui gostaria de dizer isso pra vocês Deus colocou no meu coração pra que nós pudéssemos agradecer tá em Romanos 10 de 12 a 15 porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele a quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas existem vocês disseram né de chamados Deus e vocês também disseram que Deus fala conosco Deus fala mas as vezes nós não ouvimos as vezes nós não ouvimos mas nós não obedecemos vocês ouviram e vocês obedeceram obrigada que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês eu tive a oportunidade de falar isso algumas vezes que grande privilégio o nosso de ter vocês que legado vocês estão deixando a nossa oração certamente é que sejam gerações impactadas pela vida de vocês nós sabemos que não é fácil nós sabemos que tem que ter uma disponibilidade de tempo aquele dia que vocês chamaram a primeira reunião eu falei não, elas não fizeram tudo isso mas foi ontem o negócio e estava tudo pronto então assim obrigada obrigada de todo o coração muitas vidas aqui foram impactadas e não são as nossas são as dos nossos filhos as dos nossos netos porque vocês ouviram e obedeceram o chamado que legado obrigada Deus abençoe infinitamente a vida de vocês a ele é a honra toda a família de vocês a ele é a honra a ele é a honra a ele é a honra as mulheres dos pastores gente está aqui é uma pequena você vai apresentá-las? homenagem ah o que vocês vão fazer? gente eu assim já é a homenagem e a Maria Alice vai orar pra gente obrigada o que que está acontecendo? pir pir a Elô virou pir o que é 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 o que Gente, sem fazer, a gente chora. Junta aqui, junta, junta. Tira para ficar bonita. Tira a foto, Duda. Olha a Duda que linda. Amém. Acabou o tempo, né, pastor? Nós queremos louvar a Deus por cada uma de vocês. Nós temos aqui a equipe da recepção, nós temos a equipe do cadastro, nós temos a equipe da logística, nós temos a equipe da interseção. Nós temos a equipe de mídia social, nós temos a equipe do café, nós temos a equipe do workshop. E o Senhor é a honra e o louvor porque Ele que chamou a gente foi dando essa organização. Amém? Que você descanse. Amém. Amanhã você vem na escola dominical. A Maria Alice ora. Para quem é antiga da igreja, eu lembrei da tia Shirley. Eu lembrei, eu acho que da dona Suleide e do seu Raul, foi por ali, que começou. Nós falamos hoje de legado. São, para quem não conhece, são, eu imagino que são os instrumentos que trouxeram vocês no começo para a igreja. A tia Shirley. A tia Shirley é a dona Suleide e a dona Arilda. Falamos de legado. Glória a Deus, porque é a graça que nos permite fazer parte da história que Deus escreve desde a eternidade. Porque cada um dos nossos dias estão claros e patentes diante do nosso Deus. Amém. Pai amado, ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Tu és aquele, Pai, que desde a eternidade tem cada um dos nossos dias escrito na Tua presença, Pai. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Os Teus propósitos serão cumpridos, Pai, independente de nós. O Senhor há de completar a obra que o Senhor começou desde a eternidade e até a volta do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai. E rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor. E oramos, Pai, no nome do nosso amado Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Palma para Jesus. Kel, para você, amor. Obrigada. A gente quer só tirar uma foto com todo mundo da equipe, pode, pastor? Venham, meninas, todas vocês aqui, ó. Glória a Deus. Quem quiser tirar foto, venha tirar. E se você quiser levar esse projeto na sua igreja, fale com a gente. Amém? Boa noite e até amanhã, meninas. Beijo.